Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom gente, e aí, como é que vocês estão? Vim aqui prazer hoje pra vocês um conteúdo que eu tava prometendo já há algum tempo, tava terminando a pesquisa e agora tá aqui. As dicas pra auxiliar no combate ao consumo da bebida, ao alcoolismo. Então, vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, aquele pedido chato de sempre, por favor, se inscrevam no canal. Não esqueçam de deixar o like, tá bom? É muito importante pro desenvolvimento do canal o like de vocês. E quem puder, seja membro do canal. Ajuda muito. Toda ajuda é bem-vinda, desde que não desequilibre você. Vamos lá, gente. Antes de começar a dar algumas dicas, eu vou falar pra vocês aquilo que muitos de vocês já sabem, mas muitos não sabem como alcançar, como procurar. Usa Alcoólicos Anônimos. O site é www.aa.org.br. E também é disponibilizado uma linha de ajuda 24 horas por dia, que é 11-3315-9333. Podem procurar ajuda. Às vezes nós temos dificuldade de, como eu posso dizer, procurar ajuda porque não sabemos como, ou temos vergonha, ou achamos que não precisamos de ajuda. A primeira questão pra superar uma dificuldade é entender que está passando por ela. E pedir ajuda não é uma vergonha. É buscar uma solução pra uma fase que você precisa superar. Essa segunda dica agora, ela precisa que você vá no médico. Precisa que você vá ter a orientação médica pra saber se é a melhor pra você, tá bom? Isso é uma fórmula que pode ser manipulada em farmácias de manipulação. Então, é o sulfúricum ácido, cifilinum, extramônium. O sulfúricum ácido controla a vontade de interagir com bebidas alcoólicas e a azia causada pelo álcool. O cifilinum combate a tendência a herdar o alcoolismo. E o extramônium ajuda a tratar a questão da abstinência. Então, vocês procurando um médico, falando sobre isso, autorizado a utilizar por um médico, vocês podem ir numa farmácia de manipulação, pedir essa fórmula pra auxiliar na dificuldade que você tá passando com o álcool, tá bom, meus irmãos? Vamos lá agora algumas simpatias que são muito comuns. Hoje eu pesquisei aqui, passei por alguns locais, vi que muitas são passadas e repassadas. Então, eu separei algumas delas aqui pra vocês. Vamos lá. Simpatia do limão para parar de beber. Material necessário, limão, papel branco e um lápis. Modo de fazer. Você vai cortar o limão em duas partes, vai pegar o papel branco, escrever o nome da pessoa que tá com o vício da bebida, junto com a data de passamento. Dobra o papel, coloca dentro do limão e fecho dizendo que o amargo desse limão tire o vício da bebida. Após isso, enterre o limão no meio da natureza. Essa dica é muito interessante porque ela pode ser utilizada com o limão e eu aprendi a utilizar ela com o giló. Simpatia da cana de açúcar. Vamos lá. Pra dar fim ao vício de bebida na vida de uma pessoa, utilizando-se a energia da cana de açúcar, você vai pegar um pedaço de cana de açúcar, abrir ela, corta, faz um corte nela, um talho. Ao comprido, tá bom? E você vai pegar, vai colocar dentro desse corte um pedacinho de papel com o nome da pessoa que precisa parar de beber. Você vai colocar nesse corte que você fez na cana, esse pedacinho de papel. E depois você pode enrolar com um murim ou com um pano. E você vai, aperta bem. E você vai deixar guardado dentro de casa onde a pessoa, ou qualquer pessoa, não veja. Deixa ela bem guardadinha. E você vai manter isso com você até que a pessoa consiga parar de beber. Depois que a pessoa parar de beber, você vai abrir, tirar o papel e jogar tudo fora, tá bom? Lembra sempre que quando nós vamos fazer alguma coisa relacionada à magia, quando nós temos um resultado e existe um elemento feito, trabalhado, e após esse resultado, você o desfaz. Uma boa dica também, que pode ser auxiliadora, na força de Iemanjá, você escreve o nome, o nome não, você escreve os vícios que essa pessoa tem na fronha do travesseiro dela. Deixa essa pessoa usar essa fronha ainda por um ou dois dias, com tudo que está escrito. Depois você leva essa fronha e despacha no mar, pedindo que Iemanjá leve embora da vida dessa pessoa todos os vícios e maus hábitos. Aqui no canal, gente, Pai Joaquim já deu uma dica muito boa para auxiliar no combate à bebida, que seria a questão do pó de barata. Mas realizando uma pesquisa aqui, embora eu nunca tenha experimentado, nunca tenha experimentado, tem uma outra dica aqui que seria colocar três pedacinhos de camarão dentro da bebida. Pode colocar três pedacinhos pequenos de camarão dentro da garrafa de bebida e deixar para a pessoa ir bebendo. Uma dica boa também é que, se for fazer esse processo, lembra de fazer ele numa lua minguante, tá bom? E é um processo que pode ser repetido até que o objetivo seja alcançado. Simpatia para parar de beber na força de Santonofre. Você vai pegar um papel branco, escrever o nome da pessoa que precisa parar de beber a lápis, colocar embaixo da imagem de Santonofre e vai deixar ela no quarto da pessoa, se possível escondido, se for necessário. Se a pessoa aceitar a ajuda, pode deixar a amostra, sem problema nenhum. E todos os dias, antes de dormir, você e a pessoa, se aceitar a ajuda, vão fazer a seguinte oração. Oração. Santonofre sofreste com um vício e sabes quanto esta doença afeta a saúde e ameaça a dignidade. Imploro o teu auxílio para que, vocês falam o nome da pessoa, se liberte desse mal e recupere a sobriedade e o amor próprio. E quando for atendido e quando essa pessoa conseguir largar o vício, você vai riscar o nome da pessoa, no papel branco, você vai riscar o nome dela e vai deixar esse papel numa igreja. E, se possível, mande rezar uma missa para Santonofre em agradecimento. Esse agora é um ritual para o sangue, para que haja o livramento do vício da vida de uma pessoa. Vamos lá. Você vai pegar duas garrafas de cerveja, vai colocar bastante sal dentro da garrafa de cerveja. E você vai escrever num pedaço de papel branco a lápis, tá bom? Sempre a lápis. Três vezes o nome da pessoa que deve parar de beber. Você vai desenhar um círculo no chão. Isso pode ser num quintal, mesmo que seja azulejado, você pode fazer o círculo com pemba ou, se for num quintal de terra, faz com a ponta do dedo mesmo o círculo. E você vai, dentro desse círculo, colocar o nome da pessoa no centro. Você tem que ficar de fora do círculo, tá bom, meus irmãos? Um círculo pequeno. Você coloca o nome da pessoa ali e você vai pegar essas duas garrafas de cerveja que você encheu de sal, elas, e vai jogar em cima do nome da pessoa. E você, durante esse processo, vai pedir que o Sam leve embora da vida dessa pessoa o nome desse vício. Leve embora da vida da pessoa esse vício. E você fala isso em voz alta. Você, depois, no final, cuidado pra não se machucar. Você quebra essas duas garrafas e deixa dentro do círculo. Feito isso, acabou o ritual, passou-se algum tempo, pode ser algumas horas, você vai, depois, se você fez no seu quintal, ou se você fez em algum lugar de mata, você vai desfazer o círculo, vai colocar todo aquele material dentro de um saco e vai jogar fora, pra não dar a oportunidade de alguém se machucar com algum ritual que você fez. Acreditem, vocês não querem uma energia negativa em algum ritual positivo que vocês tenham feito. Vamos fazer agora um ritual na força de Nanaburuquê. Vamos precisar de um prato branco pequeno, preferencialmente que nunca tenha sido utilizado. Se já foi utilizado, não tem problema. Mas seria melhor um que nunca tivesse sido. Um copo de água filtrada, um lápis ou alguma coisa de madeira pontiaguda, um pires branco, um copo de vidro vazio, uma garrafa d'água com mais ou menos uns 2 litros de água, uma garrafa, pode ser de plástico mesmo, só que cheia de água, preferencialmente filtrada, e velas lilás. No primeiro domingo, vamos pegar uma vela lilás e escrever o nome da pessoa que precisa de libertação do vício do álcool. Nota, esse ritual é muito bom tanto pra questão do álcool quanto pra outra droga. Você vai entalhar na vela o nome da pessoa, sempre de baixo pra cima, tá bom? Você vai dar do topo da vela, que é o pavio, você vai começar a escrever o nome dela, até que chegue na parte de baixo da bave dela, que é o final. Você vai acender essa vela no pirex branco, e a cada domingo, você vai colocar um copo de água filtrada e dedique essa simpatia na Namburuquê, pedindo a libertação, pedindo a cura, o afastamento dessa energia negativa de vício da vida dessa pessoa. E você vai fazer esse processo 4 vezes. E você vai repetir a oração. Ó grande mãe das mananciais, senhora da renovação de vida, mãe de toda a criação, o orixá, das águas paradas, mãe da sabedoria, dai-me a calma necessária para aguardar com paciência o momento certo para tomar minhas decisões. Que tua luz neutralize todas as forças negativas à minha volta. Dai-me a tua serenidade e faz de mim filho abençoado nos caminhos de paz, amor e da prosperidade. Saluba, Namburuquê. Saluba, Grande Mãe Nanã. Quando essa vela terminar, você vai descartar ela e o que sobrou juntamente com um copo d'água, coloca num vaso de planta ou numa árvore do jardim. Ou seja, aquele pé restinho de vela que ficou no pirex e a água que foi utilizada, você vai jogar no pé de uma árvore. E depois que você jogar com o pé de uma árvore, lembra aquela garrafa de dois litros que eu pedi? Você vai molhar em volta da árvore para que aquilo garanta a vida. É o seu pedido, é a sua energização ali sendo trabalhada através da força de Namburuquê e nas águas, pedindo o crescimento da bênção divina na sua vida de libertação. Esse ritual deve ser feito por quatro domingos consecutivos para você ou com o nome da pessoa que precisa dessa libertação. E não esqueçam, por favor, não esqueçam. Você fez o pedido, jogou a água no pé da árvore, do quintal, cuide bem daquela planta, cuide bem do envolto, daquela energia, que é a energia que está trabalhando num pedido feito a um orixá. É como se fosse uma oferenda direta na Namburuquê, a energia que está sendo trabalhada no pé daquela vida. E falo para vocês, meus irmãos, auxílio em movimentações da vida, de prosperidade, de abertura de caminhos, de educação, de libertação dos vícios, Exu, nossos pais Exus e nossas mães Pombogiras, o tratar com eles, o ter o contato diário com eles, através de pensamento, pedidos, todos os dias da semana, ter um momento de pensamento para eles, quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, se faz necessário. Toda oração com elementos físicos que puderem ser feitos para a libertação, junto à energia de Exu, é muito positivo para quando nós precisamos superar uma dificuldade, principalmente um vício. O descarrego da energia Exu na nossa vida, para nos livrar de um vício, se faz muito necessário. Quem quiser saber como fazer isso, por favor, aqui no canal, veja a live 16. E para encerrar o vídeo, meus irmãos, eu vou passar um chá para vocês, que eu já tenho passado nas lives o chá do caroço de abacate, vou passar mais um agora, que pode ser auxiliador no combate à bebida. Você vai fazer um chá com a erva de São João, com o mulungu e com a bardana. Aproximadamente 30 gramas para um litro de água. Você vai pegar um litro de água, vai botar para ferver, vai jogar as 30 gramas de erva de São João, de mulungu e de bardana dentro dessa água e vai deixar ferver por 10 minutos. Esfriou, 3 copos por dia. Vai auxiliar muito no combate dessa dificuldade que tem assolado muita gente. Ainda mais nesse momento que muitas pessoas estão travadas dentro de casa, passando N dificuldades emocionais, a bebida tem sido um problema muito grande, principalmente aqui nos meus atendimentos. Então, isso é mais uma forma para auxiliar vocês a estar vindo a buscar a superação dessa dificuldade. Muito obrigado a todos vocês por estarem acompanhando o canal. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever. E se você gosta daquilo que está sendo passado aqui, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, contanto que não atrapalhe, não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz